E aí, gente, tudo bem? Bem-vindos a mais um vídeo do Parabólica. Hoje, vídeo informativo com uma boa notícia. Boa notícia! Estamos em 2017, muitas coisas... A tendência é fazer o nosso canal crescer cada vez mais. E muito obrigado por vocês aí que estão comentando críticas construtivas, elogios, né? Reclamações também, isso acontece, né? Menos você que é mal educado, tá? Guarda essa. O que a gente vai fazer hoje aqui? Tá calor pra caramba, vocês me desculpem, tá? Tô aqui com uma toalhinha. É que a luz, tá? A luz que eu coloco aqui no rosto, ela é muito quente, né? E eu fecho a janela aqui do meu quarto justamente por causa do barulho externo, né? Bom, notícias. Vocês viram que eu aumentei o número de vídeos no canal. Eu já voltei das minhas férias. Eu ainda tô de férias, mas eu já voltei da viagem lá pra casa da minha mãe, né? No sul de Minas, Gonçalves. Já fiz vídeos aqui. Posso deixar na descrição pra vocês quiserem ver como é que foram. Mas o que eu quero dizer pra vocês? Eu quero organizar aqui a relação de vídeos que a gente vai ter no canal e dar uma boa notícia. A boa notícia é que eu vou fazer com vocês aqui videoaulas para o Enem. Seja qual ano você estiver vendo este vídeo, tá? Aulas regulares para o Enem. Como se a gente estivesse em sala de aula, correção de exercícios, explicação, tá? E eu já adianto a vocês que serão bem interessantes. Então iremos daqui semanalmente até o Enem fazendo essas aulas com todo o conteúdo do Enem ou qualquer outra prova que você quiser fazer, tá? Essas aulas vão sair na sexta-feira, portanto, hoje é quinta-feira. Amanhã, sexta-feira, já tá saindo essa primeira aula. É só você ir lá e procurar. Assim que sair, eu já vou deixar o link na descrição deste vídeo aqui pra você que estiver atrasado. A primeira aula nossa vai ser sobre feudalismo. A gente vai explicar, responder exercício, tá? Toda sexta-feira, às nove da noite, uma videoaula de história para quem quiser tentar o Enem. O momento é esse pra quem quiser ter uma boa prova de ciências humanas no Enem. Então acompanha aqui. Se inscreva no canal pra acompanhar as notificações, né? Aperta aí, clica aí no sininho aí pra acompanhar essas notificações. Nunca tem dica que ele se ensina direito, mas tá aí. Todo mundo fala, então eu vou falar isso pra vocês também. E deixa os comentários, ou elogiando, criticando, ou com dúvidas. Porque além das aulas de sexta-feira, de sexta, eu posso, se tiver muitas dúvidas em relação a essa aula, eu posso fazer um vídeo extra durante o fim de semana, ou durante a semana, respondendo às dúvidas, tá? Então vai ser uma videoaula, porque é pra ter uma relação mais próxima do que a gente tem na sala de aula. Onde você tem várias dúvidas dentro da sala de aula. Como o vídeo eu explico, né? Depois eu vou ler os comentários, eu posso fazer um vídeo lendo os comentários, explicando essas relações pra vocês. Então esse é um ponto muito importante. Tô muito feliz, é um desafio pra mim. Fazer a videoaula aqui, acho que vai ser legal, porque todo mundo elogia e fala que eu tenho uma didática muito boa, e eu pretendo fazer mais ou menos o que a gente tem no cursinho, tá? Segundo ponto é que eu vou continuar fazendo vídeos, tá? Vídeos, assim, além desses da videoaula, porque eu gosto de comentar os fatos atuais, vocês estão dizendo que eu tenho comentado muito as relações internacionais, a política internacional, mas eu não queria marcar, por exemplo, datas pra sair esses vídeos. Porque a minha ideia é fazer vídeos se der todo dia, entendeu? Vídeo pra todo dia, gravar lá no fim de semana e tal, mas eu não posso garantir isso. Então eu garanto que toda terça-feira vai ter vídeo novo no canal, que não são das videoaulas, nem as respostas das videoaulas, tá? Serão vídeos explicando um pouquinho de política internacional ou qualquer outro tema que vocês quiserem. Vão estar aqui nas terças-feiras. Só que isso também não vai me impedir de fazer outros vídeos. Eu só estou garantindo pra vocês na terça esse conteúdo, na sexta-feira a videoaula, mais esse vídeo extra explicando, caso seja necessário, tá? Explicando as questões, as respostas da videoaula. Mas eu não quero que isso me impeça, porque vai que aconteceu um episódio hoje. Eu já quero gravar um vídeo sobre isso hoje. Mas a gente já está organizando aqui o canal, espero que vocês gostem. Deixem aí os seus comentários, o que vocês acham dessa ideia. Se vocês vão seguir aí as videoaulas, porque é um projeto que eu já tenho há mais tempo e eu quero colocar em prática, expandir o conteúdo, expandir um pouco do que eu sei, um pouco da minha prática profissional pra todos vocês, tá? Se você gostou, curte, compartilhe. Vocês podem mandar questões, questionamentos no Twitter também. A gente está junto lá no Twitter. Links estão aqui na descrição. Me segue lá. Instagram também pra gente trocar uma ideia pra vocês acompanharem o meu trabalho de fotografia. E eu vejo vocês no próximo vídeo do Parabólica. Um grande abraço e tchau. E não esquece, hein? Sexta-feira é videoaula, tá saindo amanhã. Tchau.